Apesar de ele viajar quatro nós, dez quilômetros por hora, ele se desloca muito bem. Qual o motor dele, Silvio? O motor dele é um motor antes do Volkswagen 1200. O motor deles é um motor 1-131 HP, antes do 1200. E é um motorzinho pequeno de 25 HP, que hoje não existe nenhum caro de 25 HP, mas com a sua reduzida ele tem muita força. Faz tempo que o senhor tem o carro? O senhor tem 25 anos. Maravilha. E aqui no Brasil tem mais algum? No Brasil tem mais dois. Tem um em São Bernardo, que eu também sou de São Bernardo. Tem dois em São Bernardo. Por sinal, eles vieram da Alemanha sempre juntos. Ficaram enterrados, esses dois caros, dez anos. Depois um menino por nome de Títer desenterrou e trouxe para o Brasil. Afinal, eles vivem ainda, coincidentemente, vivem os dois em São Bernardo do Campo. E um tem em Itatiba, que me parece que foi vendido para o exterior. No Brasil só tem dois e no mundo tem aproximadamente, de acordo com uma pesquisa feita na Holanda, tem 150 unidades. Silvio, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. De nada, foi um prazer participar do seu programa. Prazer, foi tudo meu. É isso aí, pessoal. A Milton Moto Aventura. A luta continua. O que você acha? Ela não precisa. Ela é uma monaca, ela é uma mona. 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 Mas eu não me perdi. Mas eu não me lembro Não eu não me lembro 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 Vem pra cá economizar M5 Motors M5 Motors M5 Motors Clássicas Pátio do Colégio Centro Histórico de São Paulo Veja que linda matéria Solta o som DJ Nate Meu garoto M5 Motors 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 A Milton Moto Aventura, pátio do Colégio Centro Histórico de São Paulo, encontro de motos clássicas. Oportunidade que os colecionadores e apaixonados por motos têm para se encontrarem e, de certa forma, voltar ao passado por meio das histórias contidas em cada modelo. A Milton Moto Aventura, a luta continua! A Milton Moto Aventura, pátio do Colégio Centro Histórico de São Paulo, encontro de motos clássicas. Pessoal, estamos nesse lugar lindo, maravilhoso, respirando motocicleta e tivemos o prazer de encontrar aqui nosso querido Amaury Arcuri, engenheiro de Sorocaba. Amaury, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Muito obrigado, Amaury. Amaury, pessoal, proprietário dessa moto maravilhosa, Zundap 1940. Amaury, fala um pouquinho pra gente da história dessa linda motocicleta. A Milton, essa moto, ela foi construída na Alemanha para ser utilizada exclusivamente na Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi feita em 1939, 40, mais ou menos nesses anos aí, e foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, principalmente no deserto do Saara. Depois que a guerra acabou, alguns alemães ou alguém trouxeram a moto para o Brasil e a moto ficou aí, meio assim, escondida e tal. E, mais ou menos em 1960, o meu pai conseguiu comprar essa moto. E aí ele foi reformando, fazendo as coisas e tal, levou alguns anos para isso, né? E, no final das contas, ele conseguiu deixá-la praticamente original. Ela não tem, assim, nada que não seja original nela hoje. Está funcionando perfeitamente e é uma moto que tem algumas características, assim, interessantes para a época, né? Ela tem um câmbio de quatro marchas e ela tem também reduzida e marcha ré. Então, você consegue engatar as quatro marchas, tanto reduzida como na marcha ré também. Além disso, para a época, ela é uma moto que tem, por exemplo, freio hidráulico na roda traseira, que para a época é um negócio, assim, mais ou menos inovador. São quatro marchas normais, assim, né? Mas você consegue colocar mais quatro reduzidas e mais quatro ré. Então, a gente fala que ela tem 12 marchas. Maurício, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tudo de bom para você e parabéns. Obrigado, Nilton, para você também. Muito obrigado, viu? É isso aí, pessoal. A Bilton Moto Aventura. A luta continua. A luta continua. A Milton Moto Aventura volta já já. A Milton Moto Aventura volta já já.